E aí é Murilo Azevedo, eu quero ver eles pegar nós, moleque Bruninho Bitch, Bruninho Bitch Mais um sucesso Vem, vem, só cachorra, vem, vem, só cachorra, vem, vem, só vagabundo Vem, vem, toca ch**, toca ch** Vem, 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 toca ch**, vem, vem, só vagabundo Eu só vai pra essa farda pra se parar, eu até rir, só você que tá na vara Eu só vai pra essa farda pra se parar, eu até rir, só você que tá na vara Vem, prepara, eu até rir, só você E aí, MC Denny tá doidinho pra te comer Piranha vem cá fuder, pode vir se quer um pente Na treta te soco firme, quem vai te tacar é o dente Na treta tu desce, sobe, na pica tu sobe, desce Na treta tu desce, sobe, na pica tu sobe, desce Vem, vem, toca ch**, toca ch**, vem, 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 só vagabundo Bruninho, bich, Bruninho, bich Mais um sucesso Vem, vem, toca ch**, toca ch**, toca ch**, vem, vem, só vagabundo Eu só vai pra essa farda pra se parar, eu até rir, só você que tá na vara E aí, MC Denny tá doidinho pra te comer Piranha vem cá fuder, pode vir se quer um pente Na treta te soco firme, quem vai te tacar é o dente Na treta tu desce, sobe, na pica tu sobe, desce Na treta tu desce, sobe, na pica tu sobe, desce Vem, vem, toca ch**, toca ch**, vem, 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 toca ch**, vem, 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 toca ch**, vem, vem, só vagabundo Acesse já e tu vai ver Murila Azevedo, fonte do funk SP Murila Azevedo, fonte do funk SP Tamo junto, original